Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha mãe pra gravar uma tag de mãe e filha, especialmente pro Dia das Mães. Eu vou fazer algumas perguntas pra minha mãe e ela vai responder. Oi, eu sou a mãe da Sabrina. Dá pra ver, né, que sou parecida com ela. A gente tem o olho meio puxadinho, mas a gente não é descendente de oriental. Alguém adivinha de que a gente é descendente? Mãe, como que eu era quando eu era criança? Bom, é difícil pra mim, né, filha, falar como você era, porque pra mim você era perfeita. Com 12 anos, indo pra 13, você já teve uma emancipação com cheque na mão pra fazer supermercado em casa. Só tenho boas lembranças. O que você acha dos meus vídeos no YouTube? Bom, como mãe coruja, eu achei bárbaro. Do Atacama, então, sem comentário, ficou perfeito. Gente, vocês não viram ainda, o Atacama vai postar depois desse vídeo. Você que teve o privilégio de ver antes. Então, eu gostei muito também Tiki Rao, que eu achei maravilhoso. Você tem alguma coisa engraçada pra contar de quando eu era mais nova? Posso contar qualquer coisa? Pode. Duas coisas que me marcam muito a sua infância. Eu te dei uma casinha que você deixava na sala. E aí eu cheguei um dia, você tava muito quietinha, aí eu fui, como sempre, falar com você. E aí eu senti um cheiro estranho. E quando eu vi, a parede tava pintada, né? De número dois. Gente, eu não falei que podia contar qualquer coisa, viu? E outra coisa foi, um dia eu fiquei muito brava com ela. Como ela era, pra mim, perfeita na escola, em casa, tudo. Ela tirou uma nota baixa. Falou, mamãe, assina pra mim, que eu preciso levar meu boletim. Assina pra mim. Eu falei, amanhã a sede eu assino. Não, mãe, hoje... Aí eu peguei e trouxe. Mas no outro dia, quando eu fui ver, me chamaram na escola, que ela tinha falsificado. E quando eu cheguei do trabalho, eu, como uma super mãe, fiquei super brava com ela. E fui tentar dar uns tapos. Ela não deixou. Me segurou o braço. E eu tava com uma caixa de Lego na mão e taquei. O Lego nasceu, abaixou, taquei na parede. Fiquei muito nervosa. Essas foram as coisas mais engraçadas que eu tenho da Sabrina. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu comigo? Filha, a gente acaba aprendendo muitas coisas com os filhos. Não só com você, mas com seus irmãos também. Cada dia que passa, a gente tem que conversar mais com os filhos. Assim como você faz com os meninos. Não adianta dar tapa. Não é de ficar revoltado, não. Mas sim, conversar é tudo. Fala um hábito estranho que eu tenho. Ficar emburrada, não pode escutar nada. Não pode ser contrariada. Mas isso ela puxou um pouco a mim também. Se você tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Eu não sei, mas eu sempre quis colocar Sabrina ou Pamela. Qual a minha comida preferida? Você gosta de tudo, assim, comida mais simples. Mas eu acho que o que ela gosta mesmo, bobó de camarão, muqueca. É isso mesmo. E sempre quando ela viaja, ela volta. Eu sempre procuro fazer pra ela na praia. É verdade. O que eu faço que mais te incomoda? Nossa, me incomoda muito. Mas eu acho que até seu marido, né? Porque você, quando liga pra mim e fala, oi mãe, tudo bem? Quando eu começo a contar, hum, hum, você fica. Me incomoda muito isso. Porque você gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Mas ele fala muito também, mãe. Qual é a lembrança mais bonita que você tem da minha infância? Primeiro, você ter me chamado de mamãe. Morde a língua. E outra, eu acho que é assim... E eu nasci pra ser mãe. Então eu amo demais vocês. O que eu fiz que te deixou mais preocupada? Filha, são coisas que eu não sei de onde tirei força realmente pra fazer isso. Quando você foi pra Inglaterra, eu fiz um teste. Você ficou com pouco tempo. E depois você foi pros Estados Unidos melhorar o seu inglês. Que hoje, realmente, você usa muito. Acho que no futuro, ele só tem pra me agradecer também. É verdade. Aí você teve muita coragem, né? Gente, minha mãe me mandou fazer um curso na Inglaterra quando eu tinha 14 anos. É. E depois eu fiz intercâmbio com 15. Eu acho que os pais têm que ter muita coragem. Eu espero ter essa coragem com os meninos. Bom, e pra encerrar, qual conselho você daria pras futuras mamães? Você que já é vó, mãe. Que curtam muito seus filhos, porque eles crescem muito rápido. E essa história de falar que filho a gente tem quando cresce para o mundo, não serve muito pra mim. Porque eu, até hoje, tenho vontade de pegar todos pra mim. Conversem muito com seus filhos, que curtam quando bebê. E conversem muito, porque a conversa é tudo. Não adianta vir na pancada. E eu penso isso. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha mãe, que eu amo muito. Ela é a melhor vó do mundo. Vocês nem imaginam. Curtam esse vídeo, deixem seus comentários. E até a próxima.